Quando eu falo do aprendizado do idioma, são quatro competências. Se você está estudando de alguma forma que não coloque as quatro competências em ação, está tudo errado. Quais são as quatro competências? Eu preciso aprender a ouvir e entender o que eu estou escutando. Eu preciso aprender a ler e entender aquilo que eu estou lendo. Eu preciso aprender a falar e ser entendido pelas pessoas. E eu preciso aprender a escrever e que as pessoas, quando pegam um texto meu escrito, entendam o que está escrito. Essas são as quatro competências. Quando você precisa ter domínio sobre um idioma, você vai precisar trabalhar essas quatro competências. Então, o que seria a ativação do francês? A ativação do francês é um método, ativar o seu francês é um método que eu criei, que vai fazer com que você trabalhe essas quatro competências desde o início. Sendo assim, você não vai ter um acúmulo de informações inúteis. O acúmulo de informações inúteis, ele vai fazendo uma sedimentação, fica uma informação em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, que daqui a pouco você nem sabe mais o que você aprendeu lá no começo. Na hora que você precisa usar, aquilo não vem. Como que a gente quebra esse ciclo? Como que a gente faz com que o tempo que você dedica à língua francesa seja mais útil, traga maiores resultados? Mais rápido, inclusive. A gente precisa criar um sistema em que essas quatro competências, ler, ouvir, falar e escrever, estejam sempre sendo colocadas em prática por você. Não existe eu ouvir e ler e um dia que eu entender tudo, eu sair falando e escrevendo. Esse é o maior erro das pessoas. Quem estuda sozinho, em geral, estuda como? Assistindo um monte de aulas, anotando um monte de coisa, mas sem fazer nada com aquelas anotações. Hoje mesmo eu estava numa aula com os ativadores, em que a gente falou muito sobre isso. O que é, de fato, eu estudar? Estudar não é eu ler as anotações que eu fiz numa aula. Estudar não é eu ouvir um professor falando. Estudar é eu testar aquele conhecimento. Estudar e conquistar o conhecimento é eu tentar usar aquilo em uma situação de comunicação, a gente está falando aqui de idioma, em uma situação de comunicação. E aí, quando eu testo, isso quer dizer que vai dar certo sempre? Não. Isso quer dizer que muitas vezes não vai dar certo. Mas muitas vezes vai dar certo e eu vou me surpreender. E o que eu faço quando não dá certo aquela informação? Aquele teste que eu tentei fazer? Aquela forma que eu tentei me comunicar? Eu preciso encontrar outra forma. Ah, então, aqui tem gente pedindo listas de rádios. Isso não vai salvar a sua vida, Nicolás. O que vai salvar a sua vida é você criar um sistema em que você precise usar o idioma a todo instante. Sim, usar o idioma é também eu ler e é também eu ouvir. Mas se você estuda de uma forma que tem alguma dessas quatro competências que você não trabalha, está errado. Você está gastando tempo à toa. E aí, se eu te digo que você consegue falar francês com naturalidade, mas você consegue falar francês com naturalidade em apenas seis meses, tem gente que me fala, é mentira, é impossível. E o fato é que vai ser impossível se você não usar essas quatro competências. Vai ser impossível se você esperar dominar um determinado assunto para colocá-lo em prática, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Para que você realmente consiga falar francês com naturalidade em seis meses, você precisa criar um sistema ou seguir um sistema de ativação que exija que, para que você dê o próximo passo, você precise falar. Você precisa escrever, você precisa ouvir o francês falado, você precisa ler um texto. E não só, presta atenção, não só coisas feitas para alunos de francês. Esse também é outro ponto de virada aqui. Não só isso, mas você precisa fazer isso de uma forma que aquele material, que é o material real da vida real em francês, do jornal francês, jornal belga, suíço, qualquer país, de uma entrevista com alguém que você goste, isso faz a diferença. Ler, ouvir, falar, escrever. Eu leio e eu entendo. Não é só ler e não entender, também não vai adiantar. É ler e entender aquilo que eu estou lendo, ouvir e entender aquilo que eu estou ouvindo, falar e conseguir me fazer entender quando alguém escuta eu falando, escrever e conseguir passar a informação que está escrita sem que eu tenha que explicar alguma coisa. Então, essas quatro competências precisam estar desde o começo. E eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer óbvio. Ah, mas tudo bem, a gente já sabe que falar um idioma é ler, ouvir, falar e escrever. Agora, a grande pergunta é se você está fazendo isso. As chances são de que você esteja assistindo minha aula, até anotando coisas, mas não esteja fazendo nada com isso que você está assistindo ou ouvindo. Não esteja fazendo nada com as anotações que você fez. E aí, você sente que não sai do lugar. Ou no começo, até sente que, nossa, aprendi a falar isso, isso, isso em francês, aprendi a falar meu nome, a me apresentar, a falar copo, a falar microfone, a falar caneta. Mas o que você faz com essas informações? Então, o ponto é esse. Eu preciso entender que se eu não usar as quatro competências, não vai acontecer nenhuma mágica. Não existe mágica, existe método. Agora, o ponto é esse. E aí, você vai aparecer. E aí, você vai aparecer. Obrigado.